Me ouvindo bem? Opa, afirma Repartida no O2 Io sono il passeggero E faccio un giro Giro per le strade della città Vedo le stelle accendersi in cielo In questo cielo luminoso e vuoto E stanotte sembra tutto bellissimo Io sono il passeggero Me ne sto dietro al vetro Guardo le luci dal finestrino Vedo le stelle accendersi in cielo In questo cielo luminoso e vuoto Squarciato dalle luci della città E stanotte sembra tutto bellissimo E canto La 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 FIPE PRESSURE, N19D E aí pessoal, então hoje a gente vai fazer só um voo local aqui, 14 dias que a aeronave estava parada, para colocar os sistemas em funcionamento, para a gente dar uma praticada aí também, para a partida no motor 2, agora aguardando os 2 minutos para a partida no motor número 1, é o tempo aí que a bateria recuperar a carga dela, eu já disse que ela parada, então existe uma FOL, que é uma recomendação da Embraer, de que a partida na bateria, a partida entre um motor e o outro, seja respeitada aí um tempo de 2 minutos entre as partidas, enquanto que a bateria possa se recarregar, né, entre uma partida e outra aí, para não sofrer muito. Agora sim, atingindo os 2 minutos, a partida no motor número 1 agora. E aí welheocy, o nossoidade que está assessmentando o motor 12 de atção, e aí 왜 na verdade? E aí 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 Ok, partida no motor número 1, com sucesso, fazer o cheque de cheque, ok Checar a máscara de oxigênio, ok Signs of Lks, B. Oxford interior, taxi inbound Fire, Fire Stahl, Stahl Stahl, Stahl Stahl, Stahl Está o speaker? Ok, speaker desligado Coordenação em Rondonópolis Papá Romeu Papá Lima Romeu está assinado na Guarda da Maggi Iniciando o taxi, é o ponto de espera Ok After Start Checklist, GPU GPU não foi utilizada Ok, Electric Emergence Button Pushed in, baterias caindo Ok, Pushed out Ok External Lights Taxi Nav Lights On FCS Control Unit Acerta aí a V2 Pitch altitude colada 02 O que é isso? Coloca nível 075 aí 075 Com A gente vê, não está bem entrando, é? A decolada, cara, eu acho que está mais para o 2.0 Então, 2.0 Ok, então, AFCS, continue Checar V2 pitch, altitude, quem? Sim, altímetros O0, moto 3 Transponder 2.000, stand by Agora, nave no circuito para pouso em Rondonópolis para coordenar com o Papa, Romeu, Papa Lima, Romeu Transponder, aqui, take off Exitados, engine, take off, data, take to land field division Feito, flight controls Flight controls, checked and trim Coordenação em Rondonópolis, Papa, Romeu, Papa Lima, Romeu, está no ponto de espera, ingressando sobre o eixo da pista, prossegue para a pista 2.0 Ok, controls, checked, trims Set for takeoff Flaps, EPS1, set for takeoff Price protection, not required After start, checklist, complete Vamos fazer o nosso perifo de decolagem aqui Ok Até 70 nós, abortando por qualquer motivo Entre 70 e AV1, que é de 101 Por fogo no motor, falha no motor, perda de controlabilidade ou qualquer outra emergência já necessária, assim como colisão com pássaros Acima da AV1 de 101, rondaremos o aeronave com 103 nós A AV2, 106 até 1000 pés acima do campo, serão 2.500, lá nada será feito Após, memory items e demais checklists Manutenção, meteorologia e nota Ok 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 Então, vamos decolar aqui da 2.0, com curva à esquerda Você dá um sobrevôo aí na vertical da cidade de Rondonópolis Ok, então, para concluir aqui, before takeoff checklist Please, takeoff configuration Takeoff, ok Incast message No cast Signs auto led switch No tone Ok, passengers No passengers Lights Lights, all on Ok, então, checklist is feitos, prefincializados também Good start Para coordenação em Rondonópolis, Papá Romeu, Papá Lima Romeu está alinhado na 2.0 Vai iniciar a decolagem, tensão pós-decolagem, curva à esquerda, fazer um sobrevôo na vertical da cidade Muito bonito É, né? É, né? Daqui a pouco estamos aí, mas... 17 minutos Beleza, vamos com a visão E vamos passar para a decolagem, hein? Aí vai ser legal Ok, então Vou voar aí, né? Vou voar pra você ver também Valeu Então, disparado em cronômetro Ok Ok, power set, ATR green Airspeed, alive 70 knots, cross-checked E-1, rotate Positiva rate of climb Air up Air up Can't pass Pode ir, só o alarme e a dumper Ok, então e a dumper está um Referência que falta o alerte de 1.60 Nossa É, vai para o flight director, tá? Ok, flaps up Air flaps up Continua os climb Continua os climb Coordenação em Rondonópolis Papá comeu, Papá lima romeu Fora do solo ao 55 Livrou o eixo de decolagem com curva à esquerda Cruzando 3 mil pés em ascensão ao 075 Que nível final esquerdo? 075 mesmo? Não, vamos ter que ir D-500 Acendo solo O Papá lima romeu vai manter 3 mil pés aqui em 1.500 AGL Vai levar na proa da cidade, aqui na vertical cidade Decora os 2.055 Vai reduzir bem aqui, não tem necessidade de a gente ficar After take-off checklist, landing gear lever Up, no lights Flaps Flaps, zero Press levers Ah, já está reduzido aqui, né? Ok Altímetros? Altímetros Mas tem padrão Adumper? Adumper, tá on High sim conditions? Ah, não temos Flight director? High director, tá enquanto ele estava andando heading, mas estou andando na mão Ok Ok, feliz Tirar o teu flight director? Ah, pode tirar melhor É, a chuva está aí na Serra da Petrovina Está longe ainda Se botar nem vai entrar Embora o vento está baixando pra ficar, né? Pois é Todos os parâmetros estão estabilizados ainda Tudo certo Tudo certo Tudo certo Ah, eu estou com saudade já da máquina É Passado o vento aqui na cidade Parece que se basear nessa fumaça ali Zero dois, né? Zero dois, né? É, exatamente É, exatamente Para bobear muito não Voltar mesmo, né? É Olha, ligadinho no radar e vamos ver o tamanho desse bicho Aqui, radar 1 Está perto da 10 milhas a primeira aqui Mas essa não é a pior, pior é que está para trás Não dá nem para virar a outra Aí o Rondomópolis no Mato Grosso Estou visual com o meu prédio Ah, sim, ali, perto daquele que ele está em construção Exato Ah, aquele para a residência Ah, a minha é mais difícil de deixar É Ah, ali o hotel Eu sou o E.T. que falava assim Minha casa, telefone Contar assim Sim Ah, estou aqui no Bisol É o terreno baldio grandão aqui, ó Ah, sim Capizão É Não coloco o caso baldio Coloco o vermelho Não coloco o que ele está na pista do Carlão aqui Não tem ela salva aí não, né? Ah, deixa eu ver A gente encerra a delta risk charge, nossa, a direita Essa, essa é a mesma, né? Não Tá lá, Bisol Bisol Tá vendo a pista? Ok Bom Vai Vai Essa fumaça aqui é a direita É Ah, aquele estampado lá? Isso Creio que você joga Vamos simular uma aproximação Ok Entende como é que está o ajuste, hein? 1113, o vento estava de travessa, a gente decolou da 2.0, mas está 1113 Ok, vamos retornar o aeroporto Ok Fazer uma aproximação, check-list Externals Externals Ok, A1 Capacitors Altem 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 Feio transfer button Alt Altem 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 Ok, Icing Conditions Icing Conditions Altem Windshield 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 Estão on Ok, Approach Checklist Completa Visual ali para a pista Ordenação em Fondanópolis Papá Romeu Papá de Morbés Está na final da 2.0 Para Embaixada e Travalho Befor a landing checklist Looking at it Não Seguindo Agora Não está longe Marcos 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 4 landing checklist, heel damper heel damper está off landing gear lever, down 3 green flaps, flips full, airspeed we have to do 100 4 landing checklist completed também part-dumper, caracanjando pra caramba aqui é 18 anos de esquerda aí 9 de problema afastado agora, 28 milímetros mais 5 minutos magnética 2,4,0 eu ouvi um pouquinho mais calçado por causa do vento, ok do equipa de referência, monta e sim? não, pode monta e sim 500 e aqui temos um vento de 9 nós de proa e 22 nós de travessa, vindo pra esquerda legal pra quem estava com saudade de voar, vai ter um trabalhinho agora pro pouso, não é? vamos ver, ref mais 2 e 12 de nós de proa e 20 de esquerda curta final 2-0, Rondonópolis, papá, Romeu, papá, Lima, Romeu desculpa aí, viu? nada mal, nada mal velho, velho, poço mais sorte igual das outras, 5 mil vezes papá, Romeu, papá Lima, Romeu no solo informar a livrar na pista igual a ser voar de bermuda, acho que tem sorte adotar esse uniforme o Mariano, está na escuta? sigue 1.13 mesmo, o ajuste estava melhor pra 2-0 então vento forte, a gente pegou 20 nós de esquerda aí na final e 10 de proa beleza, já estamos passando a equipe 0-0 equipa da cidade beleza, bom pausa desculpa 80 kg só beleza 3-1-1-1-1 show de bola está com saudade já da nossa maquininha está com saudade já da nossa maquininha o ponto 2 de voo rápido eu sou o passeggero e faccio un giro giro per le strade della città vedo le stelle accendersi in cielo in questo cielo luminoso e vuoto e stanotte sembra tutto bellissimo eu sou o passeggero me ne sto me ne sto dietro al vetro guardo le luci dal finestrino vedo le stelle accendersi in cielo in questo cielo luminoso e vuoto squarciato dalle luci della città e stanotte sembra tutto bellissimo e canta la 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 lalala 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 Legenda por Sônia Ruberti